Música Fica a palavra e eu vou saber o que Quero fazer E quer a palavra e eu vou saber o que Quero fazer Música Música E quer a palavra e eu vou saber o que Quero fazer E quer a palavra e eu vou saber o que Quero fazer Música E quer a palavra e eu vou saber o que E quer a palavra e eu vou saber o que Quero fazer E quer a palavra e eu vou saber o que Quero fazer Quero fazer Quero fazer Quero fazer Quero fazer Quero fazer